Eu fui eleita com um programa. O meu programa dizia o seguinte, nós temos um compromisso com os programas sociais. As propostas que eles apresentam para a sociedade são todas contrárias à eleição e à chapa que ganhou a eleição por 54 milhões de votos. Eu fui eleita para fazer o Plano Safra, o Plano Safra em 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Eu fui eleita para fazer todos os anos um Plano Safra.